Violão Violão Dos amores que eu tive Só você violão É capaz de entender Deste vazio que hoje mora Dentro de mim e só posso esquecer Ao te abraçar Quando a lua ressurgir Na canção que há de vir Das tuas cordas pra me consolar Leva bem distante as incertezas Num solo tranquilo em qualquer direção E os inúmeros compassos de tristezas Que multiplicaram minha inspiração Pois confesso E os inúmeros compassos de tristezas Então vamos lá E aí